Hoje eu vou falar de amamentação. As minhas convidadas já estão sentadinhas aqui me esperando. Deixa eu guardar minha coca aqui do lado. Muito bem. Eu estou com a Bruna Zilioli, que é pediatra, e a Deise Gripa Silva, que é consultora em aleitamento materno. A gente vai falar de amamentação. Tudo bem, meninas? Tudo bem, boa tarde. Sejam bem-vindas, viu? Obrigada. Obrigada, obrigada. Eu queria que vocês falassem, dividindo entre vocês, o porquê que é tão importante a mamãe amamentar, tanto pra mãe quanto pro bebê. Então, pensando no nenê. Sim, inicialmente, porque é importante pelo vínculo com a mãe. Com certeza ela vai também falar isso. E pro bebê é a questão da imunidade, né? O leite materno traz todos os anticorpos de tudo que a mãe teve de infecção. E é o leite perfeito que o bebê precisa pra crescer saudável. Então, assim, é o leite ideal. Entendi. E até quanto tempo você acha que é ideal? Existe esse negócio de até um ano, até dois anos, ou até quando a mãe quiser? É até quando a mãe e a criança quiserem. Muito bom. Esse é o ideal. Muito bem. E complementando. Para a mamãe. Benefícios para a mãe. Também voltados pra saúde materna. Diminui muito o risco de câncer de mama, de câncer de ovário. E tem todo um retorno de saúde pra mãe também. E a Organização Mundial da Saúde preconiza a amamentação exclusiva até os seis meses. E que seja prolongada até os dois anos ou mais. Mas a mãe e o bebê que decidem quanto tempo vai durar esse processo. Muito bom. A gente ainda vai tirar algumas dúvidas aqui, tá? As principais dúvidas nós reunimos aqui, né? Numa arte. Pra que as duas conversem com a gente. Assim, quem sabe a dúvida que você tem em casa é a mesma que a gente vai falar aqui, tá bom? E depois eu quero também falar, mais no finalzinho do programa, um recadinho pra aquelas mamães que não conseguiram amamentar por algum motivo o que elas devem fazer, tá? Então vamos começar com o nosso telão aí, das nossas dúvidas, né? A respeito da amamentação. Qual é a primeira delas? Amamentar deitada. Pode dar infecção de ouvido no bebê? Hum, já ouvi tanto isso, gente. Não é? Ai, deita lá, Nenezinho, bem deitadinho. O leite vai pro ouvido, não pode. Amamentar, não. Mamadeira deitada, sim. Ah, então tá, são coisas diferentes. São sucções diferentes. No seio pode? Sim, porque a porção da mama que é inserida na cavidade oral do bebê faz com que o leite vá direto pro canal, sendo deglutido e vai sendo ingerido, então ele não tem comunicação com a via auditiva. Que é diferente do bico da mamadeira, que ele é mais curto e vai ter mais espaço realmente pra poder ir pro ouvido. E eu percebo, o neném quando tá no seio, ele forma uma... Depois vocês me falam se eu tô errada. Eles formam um tipo de um vácuo, né? E ele não solta do seio, ele não solta pra respirar. É diferente. A mamadeira, geralmente a criança solta, dá aquele blá 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 blá, né? É o que a gente chama de vedação. Isso. A criança suga com a parte anterior da boca. E com a mamadeira pode ir mesmo pro ouvido? Pode, é muito comum. Quando a gente pega a criança 3, 4, 5 meses, às vezes a hora que foi pra escola, foi pra creche, aí todo mundo acha que é porque foi pra creche que pegou uma infecção de ouvido. E a primeira coisa que a gente pergunta, como que essa criança mama? A mama deitada. Ah, ele mama até sozinho, ele segura a mamadeira, pronto. E o que que tem que fazer nessa hora? A criança tem que mamar sentada? Mamar sentada. Completamente sentada ou ela pode tá meio reclinada? A apoiadinha, vai uns 60 graus. 60 graus, mais pra sentada do que pra... Quando que um nenê de 4 meses vai mamar nessa posição? Você tem que segurar na posição correta. Muito bem. A próxima dúvida, vamos dar uma olhadinha qual é? Meu filho resmunga ao amar, como saber se ele está sinalizando algum problema? Isso é difícil, como é que é esse resmungo que detecta ser um problema ou quando ele... Porque eles dão uns gemidinhos assim, né, de gostosinho, mas o que se resmungar? A gente tá só se comunicando com a mãe também. O problema pode ser muita coisa, né, desde o ajuste da pega, do posicionamento, a maneira como esse bebê foi colocado no seio, até se o atendimento foi mais pronto ou se demorou um pouco pra ser atendido, porque às vezes o bebê sinaliza que precisa mamar e demora pra ser atendido, então quando vai colocá-lo na mama ele já manifesta uma irritabilidade já porque demorou, mas o bebê só chora quando ele realmente tem que comunicar alguma coisa. Certo. Dificilmente vai estar relacionado com algum erro na amamentação. Pode ser até uma faminha. Pode. Uma outra coisa que acontece, às vezes a fase que o bebê tá começando a ficar mais disperso, mais interessado pelo meio, ele tende a sair da mama pra olhar. Então passou o cachorro, ele tira o peito e olha. Então às vezes nesse momento a mãe acha que tem algum problema, não, é que a criança tá achando o mundo às vezes mais interessante do que aquele tempo que ele tá ali mamando. Então isso é comum. Ai que bonitinho, né? Vamos ver mais uma, gente? Mais uma dúvida. Por quanto tempo preciso deixar o bebê arrotar após a amamentação? Precisa pôr pra arrotar? Nem sempre. Toda vez? É necessário? Nem sempre. Quando essa vedação da posição da amamentação, ela tá correta, dificilmente vai entrar ar durante o processo de amamentação. Então alguns bebês não arrotam nunca. Outros já tem essa necessidade mais aflorada. E daí como é que é? A mamãe coloca pra arrotar, bate, 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 não arrota. Não arrota. Ela espera 15, 20 minutos, sem nada. A gente orienta pelo menos uns 10 a 15 minutos, mantê-lo na posição verticalizada, né? Porque se tiver algum ar ele vai sair espontaneamente. Mas não fica apavorada se não tiver. Uma dica importante é, o bebê é a hora que ele tá mamando, se ele não tá fazendo nenhum barulho, se ele não tá fazendo é porque dificilmente ele tá deglutindo o ar junto. Porque o arrotar nada mais é que a bolha de gás que vai subir, né? Que ele engoliu enquanto ele tava. Mesma coisa quando a gente come conversando. Você fica com o estômago mais cheio. É mais ou menos a mesma ideia. E o bebê que tem essa facilidade de arrotar, que tem essa... É legal colocá-lo pra arrotar, mesmo que não terminou a mamada. Percebeu que já mamou um volume legal? Na troca, talvez, de seio. É, interferir mesmo. Parou a mamada, arrota e volta pro peito pra terminar. Porque na hora que esse ar vier, o leite que tiver por cima sai junto. É a famosa regurgitação fisiológica. Entendi. Por isso que é importante ter a criança arrotar, porque senão ela pode, vamos supor, sair do seio, vai pra cama direto. Quando o ar sair, ela vai estar deitada. Isso, é desconfortável. E quando é pequenininha, é comum o bebê acabar de mamar, ele tem um reflexo. É um reflexo gastrocólico. Destender o estômago, o intestino libera o cocô. Então, numa dessas, a mãe já vai lá pra trocar. Ela faz o que? Levanta a perninha do bebê. No que levantou, fez prensa abdominal. Se esse bebê não arrotou, ele regurgita uma quantidade maior. Aí começa a gerar preocupação, quando na verdade não é nada. Não é nada, é só colocar pra arrotar. Vamos mais uma. Dá tempo, vamos ver. Aos seis meses, a criança deve acordar várias vezes durante a noite para mamar? Super variável também. Tem bebê que com seis meses acorda uma vez só. Tem bebê que com seis meses acorda oito. É muito idiosincrático, vai de cada criança. Tem que acordar o neném? Porque na época do meu filho... Não, não. Dormiu, deixa dormir. Se tá dormindo, é bem tranquilo. A cada três horas eu tinha que ir lá acordar ele. Essa recomendação é mais pra prematuro, bebê baixo peso, pro controle de hipoglicemia. A gente recomenda até não deixar passar de uma hora e meia nos primeiras semanas de vida pra garantir que essa vai manter. Depois disso, dormiu, mamãe vai dormir junto. Ai, que delícia, né? Quem que dorme com fome? Só adulto que tem que fazer dieta. O bebê não dorme com fome. É verdade. Eu durmo. Ontem eu fui dormir com fome, eu dormi chorando, que nem o nenê. Ai, com vontade. Tem um outro ponto importante no bebê de seis meses. Normalmente essa mãe voltou ao trabalho, esse bebê tá com uma rotina diferente. Às vezes ele tá com um cuidador ou tá numa creche. E às vezes o bebê quer a mãe. Ele quer o contato com a mãe. Não é o nutre, é o contato com a mãe. Às vezes a mãe chega tarde do trabalho, o pai chega tarde. O que esse bebê faz? Eu vou me manter acordado porque eu quero aproveitar a minha família. Então, nenê dormiu, deixa dormir, gente. A gente vai voltar daqui a pouquinho com mais dúvidas, combinado? Ok, ok. E a gente tá falando de amamentação hoje, né? E a gente separou algumas dúvidas que a maioria das pessoas tem, a maioria das mulheres tem. Tô conversando com a Bruna Zilioli, que é pediatra, e com a Deise Gripa, que é consultora em aleitamento materno, né? E a gente tem mais algumas dúvidas. E você trouxe essa mama de crochê pra explicar alguma coisa pra gente, né, Deise? Sim, eu queria falar um pouquinho sobre a produção de leite e atentar para algumas informações que às vezes deixam as mães preocupadas. Aqui eu tenho um esquema de como é a parte interna da mama. Pode mostrar ali pra ele. Temos várias glândulas mamárias, os ductos, e eles vão se congruindo até chegar nessa parte central, que tá direcionado pro mamilo. O mamilo é a porção que vai direcionar o leite até o palato do bebê. E a informação que eu queria passar é o seguinte. O leite não desce imediatamente após o parto, né? Os hormônios da gestação vão trabalhar preparando essa glândula pra entrar em atividade. Mas assim que o bebê nasce, temos um espaço que pode durar até uma semana. Já atende mães que demoraram 12 dias pra essa pojadura ser identificada de fato. E algumas mães ficam muito preocupadas nesses primeiros dias. A minha fala é nesse sentido. Fiquem tranquilos, porque colostro é leite. Ele vem em gotas. Ele é simplesmente um leite mais concentrado. Ele é mais amarelado, porque ele tem mais proteína, mais anticorpo. Mas ele é extremamente calórico. Então as mães podem ficar tranquilos que os bebês nascem com esse aporte calórico pra esperar essa pojadura e colostro é leite. Olha só, então já tá alimentado, né? Confiar. Bruna, toda criança nasce já sabendo mamar? Ou a mãe tem que ensinar, a enfermeira tem que ensinar? Ou a gente pode confiar aí na natureza? Existe um reflexo, né? Que é o reflexo de sucção. Tanto que, assim, é muito comum. O que você colocar na boca do bebê, ele vai sugar. Tem bebês que não sugam certinho, que não pegam certinho. Tem alguns que não pegam a mama certinho. Como eu tava conversando com ela. Às vezes alguns mamilos não estão preparados. Então, assim, que o bebê nasce sabendo, nasce. Às vezes tem que só dar uma aperfeiçoadinha. E qualquer mulher sabe que não pegou direito, que tá errado. Porque dói. Que machuca. Que machuca. Vamos falar essa parte agora. Se dói, se machuca. Se dói é porque tem alguma coisa errada. E às vezes não dói, mas a gente percebe que o mamilo sai no final da mamada amassado. Como uma ponta de um lápis, assim. Ah, olha que dica bacana, gente. É interessante. Quanto mais a gente conseguir fazer essa prega e inserir na boquinha do bebê, ele vai fazer esse movimento de extração corretamente. Quando terminar a mamada, o mamilo vai sair íntegro. Porque lá na posição onde ele fica, ele não entra em contato com o palato e nem com a base da língua. Porque ele fica bem no espaço isolado. Entendi. E aí o mamilo sai redondinho. É um bom direcionador da altura que essa pega tá, se ela tá correta. Muito bem. Vamos ver mais uma pergunta aqui pra você, Bruna. Vamos ver. Pode pôr na tela. É normal um seio produzir mais leite do que o outro, mesmo quando a mãe oferece as duas mamas igualmente? É normal aí? É normal. É super comum e normalmente, assim, oferecer igualmente é difícil definir, né? Mas normalmente o bebê tem uma predileção por mamar do lado do coração. Ele ouviu o coração a gravidez inteira. Desde quando ele começou a ouvir. Há algumas semanas de vida, ele já ouviu o barulho do coração da mãe, que era bem alto, aliás. Então, às vezes, ele se sente mais confortável mamando do lado esquerdo. Quando que a mãe tem que, por exemplo, o nenê só quer mamar do lado esquerdo? E aí o seio direito, ele não quer, vamos supor, ele demora. Ela tem que tirar esse leite ou não? Ela tem que administrar por dois motivos. Um, pra não fomentar essa diferença, porque pode chegar numa altura que uma mão vai estar bem, aparentemente, maior do que a outra. E o outro pra evitar o engurgitamento. Porque esse leite parado ali, ele não foi feito pra ser estoque. Ele foi feito pra ter um ciclo constante de ejeção. Produziu, sai, produziu, sai. Ficou parado, ele pode ou empedrar, né? Que é o termo que se dá pra engurgitamento. Ou até refletir numa diminuição da produção. Porque a regulação da produção de leite, a gente chama de autócrina. Quanto mais o leite vai saindo, mais vai sendo produzido. Ficou parado e estocadinho, o cérebro entende. Não, não tem bebê mamando, vamos parar de produzir. Então, tem que ficar, se o bebê não mamou, extração de alívio, que a gente chama. Muito bem. E uma última perguntinha, vamos ver. Pode colocar. Mulheres que estão amamentando podem consumir café e chocolate? Ai, 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 ai. Eu consumia café e chocolate. Eu não fumava, eu não bebia nada de álcool e também não tomava nenhum remédio. Eu lembro, assim, do que eu lembro que não podia era isso, né? Não sei se alguma coisa mudou. Não, temos estudos recentes até sobre o café. Já foi até quantificado que até três xícaras por dia não tem o menor risco. Então, tomem café tranquilamente. Chocolate, comam, por favor, porque é uma delícia. A mãe tem que ficar de bomba, é pra amamentar, né? Gente, por favor, a menina tem tudo a ver. Amamentando, pode comer o chocolate também? Pode, pode. O que acontece muito é que justo nessa fase do primeiro trimestre, que a gente chama de esterogestação, o bebê tá em pleno amadurecimento gastrointestinal, essa expansão dos homens. Então, você acha que a cólica tem a ver com o chocolate? A cólica não tem a ver com o que a mãe come, na grande maioria das vezes. Tem a ver com o intestino do bebê que tá amadurecendo. Tem a ver com a maturação natural, fisiológica. Então, na minha época, nossa, eu acho que a mãe se priva de muitas coisas. Acho que o recado é, sem exagero, você não vai tomar um litro de café ao dia, você não vai comer uma bata de chocolate, mas você pode tomar seu café de manhã, um cafezinho à tarde, e às vezes até uma noite, né? Pra você passar a noite inteira amamentando. Agora, é importante isso, porque eu não posso deixar de falar, né? Aquela mamãe que não conseguiu amamentar por algum motivo e tá assistindo a gente lá e agora já tá chorando, falando que o filho dela não vai crescer, que ela é frustrada, esquece isso, gente. As duas têm um recadinho pra você, algum problema, não importa qual seja, se a mãe não amamentou. Tudo bem, até se for escolha própria, a mulher tem esse direito também, se ela não quiser amamentar, ela tiver alguma dificuldade nesse problema, tudo bem. Ninguém tem o direito de julgar, nem de criticar, são todas muito acolhidas nesse momento, porque a maternidade em si, tirando a amamentação, só a maternidade, a maternagem, já é um universo gigantesco. Então, as mães têm que ser todas acolhidas, amamentando ou não. E daí, as mães são acolhidas pela Deise, depois as crianças são acolhidas pela Bruna, ou seja, gente, o acolhimento, o amor é que importa, não é verdade? E os cuidados. A gente hoje tem muito assunto pra falar de amamentação, muito, muito, muito. A gente tá recebendo muito WhatsApp, muita pergunta, mas o nosso tempo é curto. Então, a gente só quis dar aqui as principais dúvidas pra vocês hoje, tá? Agora, você tá em casa, tá com alguma dúvida extra? Vá até o médico, que é a melhor maneira de você sanar. Deise, obrigada. Bruna, obrigada.